Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que você também pode utilizar para se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E o que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Nada mais é que uma pessoa que investe na Bolsa de forma simples, tranquila e consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. E o tema do episódio de hoje é essa turbulência que a gente está enfrentando. Ela é diferente das crises anteriores? E o que muda para os teus investimentos agora? Então vamos lá, gente. O que acontece, né? Crise. Quando eu falo a palavra crise, tem muita gente que se assusta. Só que se tu investe o teu dinheiro, se tu está buscando investir o teu dinheiro, crise não pode te assustar. Crise não deve te assustar. Não deve assustar ninguém. Se tu está em um estágio em que uma crise financeira, em que uma queda na Bolsa, algo te assusta, tu ainda não está pronto o suficiente para investir. Eu vou te explicar o porquê. Eu tenho certeza que tu vai concordar comigo. Se tu discordar, depois tu me manda nos comentários que eu quero saber. Mas foca comigo, pega essa. Isso aqui é importante. Nenhum investidor, quando já está com o seu dinheiro investido, tem que ter medo de crise. Tem que ter medo de queda. Por quê? Porque crises, quedas, momentos de turbulência econômica, momento ruim para a economia do país, é totalmente natural. E digo mais, uma crise não é somente natural. Uma crise é algo necessário. Por quê? Por que existe uma crise? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que um país entra em crise? Porque ele cresceu antes. Basicamente é isso. Se não existissem momentos de crise, também não existiriam momentos de crescimento. Porque como é que funcionam as coisas? Como é que funcionam as coisas? Se eu tiver um momento de crescimento de uma economia, se eu tiver um momento em que as empresas lucram mais, que as pessoas estão mais empregadas, que tudo melhora, a gente não consegue se manter numa média e ficar estável. Se eu fico numa média e fico estável, basicamente a gente não teve crescimento. Ninguém evolui, ninguém consegue crescer, ninguém consegue exponencializar as coisas. Imagina só se a gente vivesse, desde a época das cavernas, sempre no mesmo patamar. Na mesmice, talvez eu possa dizer assim. Sem evoluir. Só que toda evolução, depois da evolução, vem o quê? Vem uma correção dos exageros dessa evolução. Então, uma crise, ela não pode ser algo que te assusta. Uma crise não pode ser algo inesperado para ti. Se tu é um investidor sempre em alta, se tu é um investidor sempre em alta, ou tu quer ser, é inadmissível tu ser surpreendido por uma crise. Porque tu sabe que as crises sempre existem. E elas precisam existir, senão a gente não vivia no capitalismo. A gente ia ter que viver num outro regime político que não era o capitalismo. Porque no capitalismo isso é natural. E isso afeta, interfere nos investimentos. Só que eu vou te mostrar que se tu precisa realmente o que mudar, dá para mudar. Dá para mudar. Não necessariamente precisa, mas dá para mudar. Mas não fazer uma mudança gigantesca. Eu quero te mostrar isso hoje. Mas foca comigo. Crises são necessárias. Além de ser naturais, crises são necessárias para existir crescimento. Não tem como ter crescimento sem fim. É impossível. Imagina só. Vou te dar um exemplo. Tem, por exemplo, no Brasil, mais ou menos 200 milhões de habitantes. Faz sentido? 200 milhões de habitantes. Agora, tem como as pessoas cada vez ficarem mais empregadas e isso só crescer sem limite, sem fim? Não tem como. Uma hora o emprego pode chegar a zero. Dificilmente vai chegar a zero. Por quê? Porque não tem, não é toda a população que é qualificada para os cargos de trabalho que são necessários, que são exigidos, que são demandados. Então, sempre vai ter um resquício. 3, 4, 5, 6% de pessoas desempregadas porque não cumprem os pré-requisitos, digamos assim, daquelas vagas que ainda tem disponíveis para emprego. Não tem como eu crescer infinitamente. É impossível eu crescer infinitamente. Então, por que uma economia cresce? Como é que funcionam os ciclos econômicos? Meu Deus, o Vinícius vai me encher de aula na economia aqui. Eu não quero isso. Eu quero investir meu dinheiro e lucrar. Calma. Eu preciso te explicar o processo, senão eu vou estar passando um linguajar raso. Eu vou estar passando a diquinha. Aquela coisa. Faz isso agora. Faz isso agora. Eu não quero te dar o peixe. Eu quero te ensinar a pescar. Eu quero que você saia daqui. Entenda que a crise é um processo mais que natural. Que a crise é um processo necessário se a gente quer ter crescimento. Se a gente não quer ter crescimento, aí a crise não é um processo necessário. Só que a crise sempre vai vir. E você tem que saber investir com ou sem crise. Ela não pode te surpreender. Porque você sabe que ela vai e volta. Que ela vai e volta. Por causa disso que eu vou falar agora. São ciclos de mercado. Ciclos de mercado e ciclos econômicos. São duas coisas diferentes, tá? Vamos lá. O que é um ciclo econômico? Um ciclo de mercado eu demonstrei na jornada sempre em alta, se tu assistiu na semana passada. Demostrei rapidamente. A gente vai entrar mais fundo hoje. O que é um ciclo econômico? Vamos lá. Seguinte. Quando um país está crescendo, quando uma economia está crescendo, o que acontece? Por que o país cresce? Por que a economia cresce? A economia, o país está crescendo. Por quê? Porque mais pessoas estão ficando empregadas. Mais pessoas estão sendo empregadas. E aí, mais pessoas sendo empregadas, mais pessoas têm dinheiro na mão. Têm dinheiro do bolso. As famílias têm mais dinheiro na mão. Isso faz com que as famílias tenham mais dinheiro para gastar mais. Supermercado, para gastar mais em lazer, para gastar mais em comprar a casa própria, se quiserem, para gastar mais em pegar um financiamento de um carro, para trocar de carro. Então, o fato das pessoas estarem sendo empregadas faz com que elas consumam mais e essa roda gira. De forma que, quanto mais as pessoas vão sendo empregadas, foca comigo, mais a economia cresce, quanto mais a economia cresce, poxa, uma empresa, ela vendia, por exemplo, uma empresa de suéter aqui, de lã, ela vendia, por exemplo, 10 mil suéteres de lã por dia. Nem sei se é suéteres ou plural de suéteres. Acredito que seja. 10 mil por dia. Só que aí as pessoas estão comprando mais e elas estão querendo comprar 15 mil por dia, só que a empresa não tem. Então, o que ela vai ter que fazer? Se tem mais gente comprando, construindo, ela vai ter que contratar mais gente. Contratando mais gente, mais gente empregada, mais família com dinheiro no bolso, mais família gastando, mais família gastando, exige que a empresa contrate mais e assim vai indo. Assim, as pessoas vão ficando cada vez mais empregadas. A taxa de desemprego vai caindo. até que chega um ponto que, opa, eu preciso de gente para trabalhar na minha fábrica, só que não tem ninguém habilitado, eu vou ter que começar a formar gente. E aí fica mais difícil, inclusive, para os empresários conseguirem empregar outras pessoas, porque não tem gente qualificada já para aquilo que eles querem. Aí, o que começa a acontecer? Começa a diminuir o número de pessoas que são empregadas. Imagina só, se tem, por exemplo, 100 mil pessoas novas sendo empregadas por mês no país. Poxa, o país está crescendo, está legal, um crescimento muito bom. Daqui a pouco, diminui para 70 mil. Aí, no outro mês, 65, no outro mês, 60. E aí, o que acontece? O que os empresários fazem? Opa, esse negócio está desacelerando. Olha aí, esse negócio está desacelerando. Menos pessoas sendo empregadas significa o quê? Menos pessoas comprando, menos pessoas novas comprando, porque quem compra mais as empresas? São essas pessoas novas que agora estão empregadas, que têm dinheiro na mão. Então, menos pessoas indo lá comprar, ele começa a ter um monte de gente trabalhando para produzir. Agora, digamos, por exemplo, que ele esteja produzindo e vendendo 20 mil suéteres por mês, e ele está vendo que está diminuindo essa procura. Ele achava que ia continuar crescendo naquele ritmo que estava crescendo antes, mas agora as pessoas estão comprando menos. Na verdade, estão comprando a mesma coisa, está crescendo, mas de uma velocidade menor. Então, ele pensa, opa, eu acho que vai vir uma crise por aí. E esse próprio, eu acho que vai vir uma crise por aí, faz com que os empresários gerem a crise. Por quê? Porque gerou crescimento. Então, você tem crise, tem crescimento. Então, nós vamos fazer o quê? Opa, daqui a pouco a gente vai quebrar, se mantiver tudo isso aqui funcionando, produzindo um monte, sendo que a gente não está vendendo tudo. Então, a gente precisa, para a empresa não quebrar, precisa começar a demitir pessoas. E aí, quando as empresas começam a demitir pessoas, para as próprias empresas não quebrar, e também, obviamente, para os empresários não diminuírem seu lucro, o que acontece? Aí, começa a aumentar o número de pessoas que fica sem renda, que não tem dinheiro no bolso. Esse processo se retroalimenta de novo. Lembra que quando o emprego estava aumentando, o que acontecia? Cada vez tinha mais gente com dinheiro no bolso, comprando, mais gente comprando, a empresa tinha que contratar mais, contratava mais, mais gente com dinheiro no bolso, comprando, e isso se retroalimentava, só que chegou num limite, num teto máximo, de crescimento. E daqui a pouco tem que vir a crise, tem que vir a correção. E quando vem a crise, a correção, os empresários começam a demitir, menos pessoas ficam empregadas, ou pessoas começam a ficar desempregadas, sobra menos dinheiro no bolso, elas compram menos. Elas comprando menos das empresas, fazem as empresas demitirem mais gente. As empresas demitindo mais gente, são menos pessoas ainda com dinheiro no bolso, e esse negócio vai se retroalimentando. Então, tu consegue entender que é um processo natural, e é inerente ao capitalismo, existir um momento de crescimento e de crise? Se não existisse crise, não existiria crescimento. Por que existe uma crise? Simplesmente porque houve um exagero no crescimento. A gente poderia ficar sempre aqui, no meio, na média, poderia, é uma escolha, mas dentro do capitalismo, isso não funciona, isso vão ser outros regimes políticos que vão adotar essa questão mais linear. No capitalismo, que é o que a gente vive, sempre funciona assim. sempre funciona assim. E isso, esses ciclos econômicos, tem tudo a ver com ciclos de mercado. Poxa, Virício, eu preciso saber tudo o que tu falou? Não, tu não precisa saber tudo o que eu falei. Tu tem que entender que isso realmente acontece, e que faz parte, e que uma crise natural, e necessária, se a gente quer ter momentos de crescimento. Por que acontece? Nos momentos de crescimento da economia, foca comigo, mais gente sendo empregada, com isso, eu faço com que as pessoas queiram comprar mais as empresas, as empresas vendem mais, elas lucram mais. Com isso, as ações sobem, faz sentido? Nos momentos de crise, as ações caem. Então, tu consegue entender que, opa, as ações sobem quando o país está crescendo, e as ações caem quando o país está decrescendo, quando o país está em crise. Só que, lembra que eu te mostrei, na jornada sempre em alta, que existe um tipo de investimento que se chama, que eu chamo, na verdade, de uma antiação, um tipo de antiação, que, por exemplo, o dólar, como é que acontece? Com o dólar, exatamente o contrário. Num momento de crescimento da economia, geralmente o dólar, ele vai no sentido oposto, ele cai. E no momento de crise na economia, ele sobe. E aí, tu começa a olhar os outros investimentos, e tu começa a perceber, com imóveis, como é que funciona com os imóveis? Com imóveis, no momento de crescimento da economia, os imóveis sobem de preço. No momento de crise, sim, caem, e caem muito de preço, no momento de crise. Só que a gente não consegue ver, não tem um, não tem uma telinha, um placar piscando, assim, na fachada de um prédio. Ele vale um milhão, aí daqui a pouco, 900 mil. Não está piscando ali. O que pisca é, por exemplo, se eu for investir na Bolsa. Vai aparecer ali para mim, quanto que está a ação, vai mudar a todo momento. Mas o preço do imóvel muda todo santo dia, a gente só não enxerga. Por isso que a gente acha que não muda. Mas sim, imóveis é renda variável. Tanto que, fundos imobiliários, que no fim das contas são imóveis, só que é uma maneira mais eficiente de se investir. Fundos imobiliários é renda variável. O que acontece com os fundos imobiliários? Com os imóveis também, nos momentos de crescimento, eles sobem de preço. Nos momentos de crise, eles caem de preço. O que acontece, por exemplo, com os títulos públicos, com os investimentos de renda fixa? Geralmente, eles também têm essa oscilação. É no preço dele? Sim, é no preço. porque o preço tem tudo a ver com a taxa de rentabilidade dele. Mas o que fica mais claro para a gente é que a gente consegue ver. Poxa, num momento de crise, a rentabilidade está lá em cima. Num momento de crescimento, a rentabilidade está lá embaixo. O que eu quero te mostrar e eu quero que fique claro na tua mente aqui para que tu consiga encontrar todas as próximas crises que vão vir e que vão vir várias. E que bom que elas vão vir por quê? Porque teve um crescimento antes. Porque teve um crescimento antes. Mas todos os investimentos, eles passam por ciclos. Aí que a gente entra nos ciclos de mercado. O que eu tive que abordar rapidamente na jornada sempre em alta porque senão a gente ia estender por 20 horas a jornada. Ia ser uma maratona. Maratona sempre em alta, não uma jornada sempre em alta. E o que acontece? Os ciclos de mercado influenciam os ciclos... Os ciclos econômicos influenciam os ciclos de mercado. Ou seja, a economia influencia os investimentos. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu não sei se tu já parou para pensar alguma vez sobre isso. Para onde que vai o dinheiro? Me diz. Para onde que vai o dinheiro nos momentos de crise? Todo mundo sofre com a crise? Mande aí nos comentários. Para onde que vai o dinheiro nos momentos de crise? Para onde que vai o dinheiro durante as crises? Durante as quedas da bolsa? Durante as crises? Para onde que vai? Basicamente, o dinheiro não some, tá? O dinheiro muda de mão. Como assim o dinheiro muda de mão? O dinheiro sai da mão de algumas pessoas e vai para a mão de outras pessoas. Sai da mão das pessoas que não estão preparadas para a crise e vai para as mãos das pessoas que tinham se preparado para a crise porque sabem que crises são naturais. Que crises são necessárias e que crises são normais. Dinheiro é fluxo. O dinheiro, ele está toda hora se movimentando. Um investimento na bolsa, qualquer investimento que tu for fazer na bolsa, basicamente tem um dinheiro ali que está investido, está, por exemplo, uma ação, está em uma empresa específica, mas está tendo fluxo. O dinheiro é fluxo, o dinheiro é movimento. Ele está sempre saindo de um lugar e indo para o outro, saindo de um lugar e indo para o outro. Nas crises, o que acontece? O dinheiro some? Não. O dinheiro muda de mão. O que se valoriza, por exemplo, nos investimentos em momentos de crise? Ou em dólar se valorizam cada um tipo de crise, o que eu expliquei na jornada sempre em alta. Mas o que eu quero te mostrar, o dinheiro vai para a mão de quem está preparado e sai da mão de quem não está preparado. Como é que eu posso dizer isso de forma mais clara? Todo mundo sofre nas crises? Não, não é todo mundo que sofre. Tem muita empresa crescendo nesse período que a gente está vivendo agora. Tem muitas empresas que estão quebrando. Tem muitas empresas que estão crescendo. Tem muitas empresas que estão sendo compradas a preço de banana porque elas estavam quebrando. e tem outras empresas preparadas que sabem que as crises vêm, que é um processo natural e eles estavam aguardando uma crise para eles irem lá comprar, por exemplo, uma empresa e incorporar no negócio deles por um preço muito mais baixo. Por quê? Porque um está preparado e o outro não está. Um acha, um é aquele ansioso que quer crescer, crescer, crescer o seu negócio e vai lá e investe tudo e não tem nenhum tipo de investimento, não tem nenhum tipo de caixa, nenhum tipo de reserva para um revés que pode vir a acontecer. É uma pessoa que basicamente está despreparada e com a gente que investe é exatamente a mesma coisa. O dinheiro sai da mão de quem? O dinheiro sai da mão de quem? De quem não está preparado. De quem está afobado, está querendo ter lucratividade logo, está querendo pegar todo o seu dinheiro e dar uma grande porrada para ficar rico do dia para a noite. O dinheiro sai daqui da mão dessas pessoas e vai para a mão das pessoas que estão preparadas, que estão prontas, porque elas sabem que a crise é um processo natural. Mas o que eu quero que tu reflita agora é, tem investidores que dependem, dependem para lucrar, dependem de como está a bolsa, dependem de como está os investimentos para lucrar. Tem empresários que dependem do que vai acontecer no futuro para eles lucrar. Tem empresários que não dependem. Tem investidores que dependem, tem investidores que não dependem, tem investidores que estão sempre em alta, tem uns que não estão. como que tu está hoje? O teu dinheiro está investido hoje? Tu quer começar a investir? Tu vai investir? Como que está o teu dinheiro hoje? Como que tu está hoje? Antes do teu dinheiro, na verdade, tu está preparado? Tu está preparada? Ah, Vinícius, já veio a queda, já veio a crise, isso já passou, agora as ações estão subindo. Sim, nas últimas semanas as ações estão subindo e elas podem continuar subindo para caramba, 100% nos próximos dois meses. Pode, tudo é possível. mas elas podem cair mais 50, 60, 70 com muita facilidade, muita tranquilidade. Porque se a gente for pegar todas as crises econômicas de 1900 para cá, o que aconteceu? Teve uma grande queda, depois teve uma alta de cerca de 50% nas ações, então teve uma grande queda, depois teve uma alta de 50%, não foi lá para cima. Exatamente o que está acontecendo agora, a gente está com uma alta ali desde lá do pico, lá em março, teve uma alta de uns 50, 60%. Depois disso, todas as crises aconteceram assim, de 1900 para cá. Teve uma queda que levou de novo lá para baixo ou ultrapassou a queda anterior. Ou seja, ou piorou ainda mais a situação. Pode ser que dessa vez seja diferente? Pode. Pode ser que dessa vez seja diferente. Mas, pode ser que não seja. E aqui está a grande charada, a gente não sabe quando que as coisas vão acontecer. A gente não sabe quando que vai começar uma crise, quando que vai parar, quando que vai continuar. Só que aí algumas pessoas ficam se perguntando, poxa, será que essa crise é diferente? O que que essa crise tem de diferente? Como que eu tenho que investir meu dinheiro nessa crise? Qual a diferença para essa crise? Porque uma pandemia tem uma a cada 100 anos, a última foi a crise espanhola, mais ou menos 100 anos atrás, agora veio essa, o que que muda? Como que era lá? A gente fica enlouquecidamente tentando olhar para trás e identificar o que vai acontecer daqui para frente. o que não faz sentido nenhum. E aí tu me pergunta, Vinícius, essa crise é diferente? E eu te digo, é. Essa crise é totalmente diferente das outras crises. Totalmente diferente. Só que eu te digo mais do que isso, toda crise é diferente da crise anterior. Toda, 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 toda. se tu pegar, se tu pegar, por exemplo, 2000, que foi o estouro das empresas, o estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que foi a bolha das empresas da internet, das empresas ponto com, alguma vez já tinha acontecido isso? Não, nunca tinha acontecido o estouro de uma bolha das empresas de tecnologia. Se eu for pegar, por exemplo, 2008, uma crise no mercado imobiliário do tamanho que foi nos Estados Unidos, já tinha acontecido alguma outra vez uma crise daquele tamanho do mercado imobiliário nos Estados Unidos? Não, era uma crise diferente de tudo que a gente tinha visto até então, até aquele momento. Se eu for pegar aqui no Brasil, não, nem vou pegar no Brasil, tá? Se eu for pegar em 2011, lá nas economias europeias, lembra daquela época que a Grécia estava quebrando, Espanha, tinha outros países da Europa, tudo quebrando? Tinha acontecido isso antes? Não, era uma crise diferente. Era diferente. Desde 2014, 2015, na zona do euro tem taxa de juros negativa, negativa. O que é uma taxa de juros negativa, só para você entender? Quando tem uma taxa de juros positiva, imagina o seguinte, você vai no banco, você pede um empréstimo e aí, você tem que pagar uma certa taxa. Poxa, tem que pagar 2% ao mês? Tem que pagar 1% ao mês? Enfim, tem que pagar uma taxa. Como é que funciona em alguns países do mundo? Se você colocar o seu dinheiro para investir, você paga para o banco. Você perde dinheiro, porque a taxa de juros é negativa. Se você pegar dinheiro emprestado, você paga 0,1, 0,0,0 alguma coisa só para pagar o serviço do banco. Você não tem nenhuma despesa de pegar o empréstimo. Isso é um negócio que é totalmente irracional e é novo, é diferente de tudo o que já aconteceu. Se você pegar, por exemplo, 2020, o que está acontecendo agora com a gente, esse episódio todo. Poxa, isso é diferente? Óbvio que é diferente. Todas as crises são diferentes. Todas, 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 sem exceção. Mas, Benício, tu explicou aquele negócio de emprego, desemprego, agora é pandemia. É diferente? Sim, é diferente. Só que a pandemia, ela veio e só acelerou o processo que naturalmente ia acontecer. Que naturalmente a gente já ia entrar numa crise, já ia enfrentar uma crise econômica, uma turbulência econômica. Isso é um processo natural. Ia acontecer, hora ou outra, veio a pandemia, somente acelerou isso. Mas por que eu te digo que toda crise, ela é diferente? Porque ela sempre tem um motivo diferente e além dela sempre ter um motivo diferente, o contexto é sempre totalmente diferente. Como que está o país, por exemplo, agora o nosso país estava crescendo. Se pega um outro período, por exemplo, se eu for pegar o período de 2014, o país não estava crescendo quando veio a crise aqui no Brasil. Então, é sempre diferente. Mas toda crise, ela mostra uma coisa. Uma coisa que a gente teima em não olhar para isso com a naturalidade que tem que ser olhada. que o mundo é incerto, que o futuro é incerto, que a gente não sabe absolutamente nada que vai acontecer no futuro. A crise faz a gente parar de sonhar, sonhar no sentido negativo, não sonhar. Sonhar é bom, tá? Tu sonha, tu planeja, tu realiza, ok? Mas sonhar, eu digo sonhar no sentido de viajar. A gente, quando vem uma crise, a gente, opa, eu estou no mundo real. Parece que a gente pisa, coloca o pé no chão. A gente não está embriagado, está bêbado por causa das altas, dos investimentos, a gente acha que é aquela farra que todo mundo vivia até o fim do ano passado, investir em ações, por exemplo. Quando vem uma crise, a gente consegue enxergar a incerteza, que a gente não sabe nada do que vai acontecer a partir de hoje. E a partir daí, as pessoas, quando elas sentam e elas veem, opa, eu voltei para o mundo, sou terráqueo de novo, elas começam a agir com base no seu medo e ganância. Medo e ganância. Tem pessoas que ficam gananciosas, querem comprar tudo, querem investir tudo em ações, porque agora está mais barato. Tem pessoas com medo, querem vender tudo e isso faz cair o preço das ações. Quando volta o crescimento, acontece a mesma coisa. A mesma coisa. E aí a gente volta a ficar embriagado. Por quê? Está sempre dominado por medo e ganância. Por isso que fica toda essa volatilidade. Por isso que fica os investimentos subindo, depois caindo, subindo, depois caindo. E aí a gente, a gente não, aquelas pessoas, eu posso colocar o Vinícius, talvez há uns 5 anos atrás, que não tem uma clareza de como investir, que não tem um método claro de investimentos, o que que faz? Fica com o coração na mão, numa ansiedade. Por quê? Porque, poxa, qual é o investimento que vai subir agora? Olha ali, aquela ação subiu 150%, ninguém estava falando nela. Como assim? Os caras não sabem investir. E aí, todo esse movimento de curto prazo, toda essa especulação, polui a tua mente para ti que quer investir, quer ter renda passiva e não se tornar um escravo do dinheiro, que tem muita gente que quer investir com o discurso de, poxa, eu quero ter renda passiva, eu quero ter uma renda que eu ganhe sem precisar trabalhar. Tem muita gente com esse discurso que, na verdade, passa o dia inteiro atrás de notícias, passa, na verdade, o dia inteiro lendo o relatório, querendo saber qual é a ação que vai bombar a partir de agora e quer colocar todo o seu dinheiro lá para enriquecer o dia para a noite. Só que, o que que acontece? a maioria das pessoas que faz isso, na verdade, ela está sendo escrava do dinheiro, ela continua, ah, eu quero ter renda passiva para me libertar disso, para eu ser mais livre. Tu está te colocando dentro de uma gaiola, se tu está pensando assim, se tu não tem uma estratégia de investimentos. Tu só quer, só tem ansiedade, dúvida, medo, preocupação, está sempre dependendo do que acontece. Tu nunca tem resultado a partir de algo que tu faz. Tu tem resultado quando as coisas vão bem. quando as coisas não vão bem, tu não vai ter resultado. Por quê? Porque tu depende de algo que é externo. Quando tu depende de algo que é externo, tu é frágil. Quando tu não tem um método consistente de investimento, tu está investindo com base numa dica, numa notícia, numa recomendação, tu é frágil. E não pensa que tu vai durar muitas crises se tu fizer assim. Porque a crise é natural, tá? A crise vem, daí vem o crescimento, vai vir uma nova crise. Se eu não estiver pronto para essa nova crise, se eu ficar bêbado, embriagado com essas altas da Bolsa, por exemplo, que a gente viu aí de 2016 até o fim de 2019, de novo, vem uma crise, nos derruba e a gente fica fazendo sempre a mesma coisa, tentando ter um resultado diferente. E é isso que, infelizmente, a maioria das pessoas continua fazendo. Fazendo sempre a mesma coisa, tentando ter um resultado diferente. Eu repito o que eu fiz no ano passado, tentando ter um resultado diferente esse ano. Ano que vem, vai ser a mesma coisa. eu repito, eu continuo fazendo a mesma coisa, tentando ter um resultado diferente. E vai ter pessoas que vão passar a vida inteira assim. Ao passo que vão ter pessoas que vão dizer chega, basta, acabou. A partir de agora, eu não sou mais dependente do que acontece para eu conseguir ter a minha própria renda passiva. E voltando à crise, essa crise é diferente? Sim, essa crise é diferente. mas não encara essa crise como super diferente que tu está perdidaço. Não. Por quê? Porque mesmo que essa crise seja diferente, toda crise é diferente. E o que eu quero dizer com isso? Que a estratégia de investimento não muda. O que muda para os investimentos? Nada. No que se refere à estratégia, nada. Não muda nada. Exatamente por isso que eu digo. Por exemplo, se tu for implementar o método investidor sempre em alta, não importa se em 2016 eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje que é a mesma coisa que eu fazia em 2018. Exatamente a mesma coisa. O momento econômico, poxa, está tendo impeachment lá em 2016, lembra? Parece que faz tanto tempo, mas não faz. Em 2016, estava tendo impeachment. Como que eu invisto? Do mesmo jeito que em 2018, estava tendo uma eleição, do mesmo jeito que em 2020 que a gente está passando por essa situação. Exatamente da mesma maneira. A estratégia não muda. Agora, tem coisas que podem mudar. Tem coisas que podem mudar. Por quê? Porque tem estratégia e tem tática. Qual é a diferença da estratégia e da tática? Uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Estratégia é o seguinte, é a forma, é o método, é a linha de raciocínio com a qual tu pega e investe teu dinheiro. Como que eu posso exemplificar isso de uma forma mais simples de entender? Vamos lá. qual é a estratégia, por exemplo, jogo de futebol. Futebol. Qual é a estratégia que um time vai seguir? A estratégia é uma estratégia específica. Ele vai colocar, por exemplo, tem os jogadores lá, 4-4-2, 4 na defesa, 4 no meio, 2 atacantes. Aquilo ali é a estratégia. Agora, o que seria a tática? A tática seria, como que eu vou usar essa estratégia agora? Quem vai para onde? Por exemplo, tem 4 caras na defesa, tem 4 caras na defesa, na zaga. Esse cara aqui, ele é o ala, esse aqui é o outro ala. Agora, esse cara, ele vai até onde? Ele vai até o meio ou ele vai até mais adiante? Esse cara vai até onde? Ele vai mais adiante ou vai até o meio? Entende? O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dar um exemplo. A estratégia de investimento não muda. A estratégia do jogo não muda. Eu vou jogar do mesmo jeito. Só que, algumas táticas eu posso mudar. Depender do momento, por exemplo, se a gente está passando por uma crise, a tua alocação ela pode ser diferente. O que é alocação, Vinícius? E aqui, pode mudar os seus investimentos, tá? Isso que eu quero te dar clareza. A tática, não a estratégia. Vinícius, tu para de usar o método quando vem o momento de crise? Não. Quando vem o momento econômico, não. A mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Mas a tática, tu pode mudar. Por quê? Pensa comigo. Quando as ações estão muito voláteis, assim, estão muito voláteis, a maioria das pessoas não tem educação financeira. A maioria dos investidores, até porque, no Brasil, muito dinheiro investido é por meio de fundos de investimento, que aí, tem pessoas que, muitas vezes, não tem conhecimento sobre investimentos, que ficam buzinando na orelha dos gestores lá, dos fundos de investimento, e aí, eles têm que tomar atitudes para essas pessoas que têm muito dinheiro aqui, não têm conhecimento sobre investimentos, não resgatarem dinheiro lá do fundo. Então, o que acontece? Quando o dinheiro pula muito, quando os investimentos estão muito voláteis, o que acontece? Eles tendem a cair com o tempo. Eles tendem a cair com o tempo. Quando está tudo muito volátil. Pode ver, quando tudo deixa de ser tão volátil, aquela alta queda, alta queda, aí começa a subir um pouco os investimentos. O que estiver subindo ou caindo, tá? Pode usar o que eu estou falando aqui, tanto para ações, para fundos imobiliários, para qualquer coisa, qualquer investimento. Quando a volatilidade está muito alta, o investimento tende a cair. Por quê? Porque as pessoas ficam, opa, cada dia, um dia eu estou 5% mais rico, outro dia eu estou 5% mais pobre, as pessoas não entendem que esse é o processo natural da renda variável. E elas, opa, eu vou sair desse negócio, eu vou vender isso aqui, e quando estiver mais calmo, eu volto. E muita gente vendendo um investimento faz o preço daquele investimento cair. E é aí que mora o problema, por quê? Se eu vou junto com a manada, eu estou justamente vendendo, é o que o Bruno comentou aqui agora, eu estou justamente vendendo agora que está um preço mais baixo. Só que em toda crise, nasce uma oportunidade, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exatamente. E se eu não tenho um método claro, isso faz com que eu vá junto com a manada. E se eu vou junto com a manada, eu vou ter resultado da manada. Se eu quero ter resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Parece que isso é difícil de entender, mas isso é lógico. Só que o medo e a ganância é tomar conta da gente. Só que, por exemplo, num momento de crise, eu posso, por exemplo, mudar a minha alocação dos investimentos. Por exemplo, num momento de crescimento, poxa, eu investia tanto por cento em cada tipo de investimento. Isso eu posso mudar. Por quê? Porque isso é uma alteração tática. A estratégia não muda, tu vai continuar protegido, tu vai continuar com as tuas proteções. Tu vai continuar investindo em ações, dólar, ouro, títulos públicos, fundos imobiliários. Tu continua investindo em tudo. Mas, tu pode fazer alterações de alocação, que é o quê? Quanto por cento eu invisto aqui, quanto por cento eu invisto aqui, quanto por cento eu invisto ali. Isso tu pode fazer. Principalmente, se tu estiver começando. Principalmente. Por quê? Porque, poxa, hoje tem vários novos alunos, dezenas de novos alunos que estão entrando no programa investidor sempre em alta. E pessoas que estão, muitas delas, estão começando do zero. Do zero, do absoluto zero. E eu, como mentor, eu estou preocupado com a tua direção no início, não com a tua velocidade. Por quê? Porque eu sei que se tu estiver preocupado com a tua velocidade, com ultra rentabilidade do dia pra noite, primeiro, tu vai fazer borrada, porque tu está deixando a ganância de dominar. Segundo, tu vai estar te punindo, te penalizando, porque tu quer ter um resultado, sendo que tu nem encontrou a forma de proceder ainda no caminho. Primeiro, eu estou preocupado em tu conseguir achar a direção, quando tu consegue cravar o norte na bússola, aí tu corre. Enquanto tu não achou o norte na bússola, tu não corre, tu primeiro tem que achar a direção, depois tu acha a velocidade. Então, isso, alocação, tu pode mudar, tá? O que tu pode mudar também? Em qualquer crise, principalmente nessa que tem uma característica maior, que é internacional, que está sendo comparada, com a crise de 1929, que foi a maior da história até então, embora essa já tenha sido mais violenta e mais rápida no que se refere a número de desemprego, no que se refere a queda das ações, o que tu pode mudar também? Os setores onde tu investe em fundo imobiliário, os setores onde tu investe em ações, os perfis de empresas que tu investe, tu investe em empresas maiores ou menores, tanto os setores quanto os perfis, os tamanhos, isso tem que mudar. Por quê? Porque isso é alteração tática. É uma diferença muito grande no que acontece com o tipo de ação no momento de crise e no que acontece com essa mesma ação no momento de não crise. São coisas totalmente diferentes. Tu pode mudar o teu nível de diversificação, tu diversifica ainda mais ou tu diversifica um pouco menos. Tudo isso tu pode mudar, mas isso é alteração tática, não é alteração da estratégia. A estratégia continua, só que a estratégia ela é responsável por cerca de 80% do teu resultado. A alteração tática, ela vai ser responsável por cerca de 20% do teu resultado. 15% a 20%. Não é desprezível. Então, tu pode fazer essas alterações para expandir, porque isso vai expandir ou diminuir mais ou menos 25% dos teus resultados. Então, se tu teria, por exemplo, sem fazer alterações táticas, se tu teria 30% de rentabilidade durante um período fazendo alteração tática, não da estratégia, tu teria uns 20 e poucos, sem fazer. Então, é uma diferença grande. Teria uns 22,5% aproximadamente ali. Então, é uma diferença grande da rentabilidade que tu tem se tu conseguir dominar isso. Entende? Só que, toda crise é diferente. Eu estou fazendo essa live realmente para conseguir demonstrar a direção certa. Toda crise é diferente, toda crise é normal, crises sempre vão acontecer, tu sempre tem que estar pronto para as crises, tu tem que estar esperando elas, porque a crise é tipo aquele vizinho chato que eu não tenho, graças a Deus. Aquele vizinho chato que eu tinha quando eu era criança. Tinha um vizinho que ele ia apertar a campainha e sair correndo. É tipo aquele vizinho chato quando tu era criança que ele ia apertar a campainha e sair correndo. Ele vai vir. Ele vai vir. Hora ou outra ele está ali. Ele vai vir. Tu sabe que ele vai vir, então tu tem que estar pronto para receber ele. No caso, como ele sair correndo, não tinha como receber. mas uma crise ela sempre vai vir. E se eu não tiver parado, eu vou ficar chorando. Se eu não tiver preparado, eu vou ficar chorando. Se eu tiver preparado, eu vou vender lenço na crise. E basicamente é isso que o investidor sempre em alta vai fazer. Ele vai estar pronto para absolutamente qualquer cenário que vem pela frente. E aí, esse é o recado principal que eu quero te dizer. Essa crise é diferente das anteriores? É. Toda crise é diferente das anteriores. O que muda para os teus investimentos? Dá estratégia? Nada. Tática, tu pode mudar. Tu pode mudar a diversificação, pode diversificar mais. Tu pode mudar a tua alocação, o quanto tu investe nos seguros, o quanto tu investe em ações, o quanto tu investe em títulos públicos. Isso tu pode mexer? Pode. Isso vai interferir na tua rentabilidade? Vai. Vai sim. Não vai tanto quanto se tu mudar essa estratégia. Só que mudar a estratégia não é o foco. Tu tem que mudar só a tática. Mudando a tática, tu consegue realmente expandir o teu nível de segurança e, inclusive, alavancar a tua rentabilidade. Porque tem muita gente que diz que investindo, poxa, quanto mais risco eu tenho, mais eu posso ter a minha rentabilidade. Isso não é verdade. Não é uma relação direta. Eu consigo, inclusive, diminuir o meu risco e aumentar o meu potencial de rentabilidade. Tu consegue alavancar a tua rentabilidade e aumentar a tua renda de segurança ao mesmo tempo. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, deixa eu e outras pessoas saberem disso. Como assim? clica aqui embaixo em algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Além de eu conseguir enxergar isso e ver que eu consegui te ajudar de alguma maneira, esse conteúdo vai chegar para muito mais pessoas porque a rede social vê, opa, alguém clicou no curtir, não gostei, ela vai espalhar para mais gente. E outras pessoas só vão conseguir ver esse conteúdo por causa dessa ação que tu está tomando agora. Certo? E se tu quer me acompanhar ainda mais, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é tudo junto porque toda quarta-feira 19 horas rola uma consultoria gratuita. O que é isso? Uma live de perguntas e respostas no meu Instagram onde a galera entra e me manda as dúvidas nos comentários e eu respondo todas as perguntas que eu consigo no tempo que eu tenho. E se tu quiser emergir ainda mais nos meus conteúdos para conseguir estar sempre em alta, aproveita e entra no meu canal no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Para lá eu mando um conteúdo exclusivo de forma praticamente diária. Conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social porque para lá eu mando áudios. Eu não preciso de iluminação, câmera, microfone, nada disso. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo, conteúdo muito mais profundo para tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção investindo de forma simples com tranquilidade. Certo? Se tu quiser entrar é muito simples. Aqui embaixo tem na descrição desse vídeo se tu está me assistindo pelo YouTube tem um link é só clicar nesse link que tu vai entrar lá. Se tu estiver me assistindo pelo Facebook vai estar nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram entra no meu perfil Instagram arroba Marino Vinicius clica no link que está lá Telegram e pronto. Tu vai estar dentro da galera sempre em alta. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.